Troca por troca Troca por troca Onde é que ele ficou da arma? Tava na gasolina, lá dentro mesmo O que é que as aderas? Eu vou controlar aqui de cima de cima Já tenho, pronto Olha, tá aqui Tá vindo por fora Errou, errou, acertou Acertou Aquele já foi Tá, tá down Tá um atrás da carga grinha preta Tá, tá Vamos lá, vamos lá Esse tá down Ainda falta Ainda falta Vamos deitar o outro Deita já, mata já Mata já Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Só pra eu me curar Tem 41 de vida Ah, achei uma coisa aqui Um kit zeto Então não é um soleinho Se alguém ainda tiver ligaduras Diga qualquer coisa Não há Olha, pera aí Não há Dá uma coisa Também serve É, é É, é Peguei se tu quiseres Tranquilo, toca chato Agora olha Já tá Pelo menos tem sem duvida Sem duvida É sem duvida É sem duvida Basicamente Temos que ir, não tem nada E aí E aí Não pulou acho Drop nenhum Bora pra esta casa aqui É Vai Tem aqui o meu shotgun Olha aqui o meu shotgun dentro Daquelas com Alguém quer Não Tem 4 shotguns Espadar e vender Espadar e vender Olha aqui o baú já Então, casalta do campo Preciso dar 10 tacadas Para partir Olha, tem kit aqui Olha, tá aqui o lança granadas Vem aqui pegar Vem aqui pegar Onde? Eu to parou-te mais no shield Vem aqui Aqui em baixo No bathroom Olha, cá em cima no telhado Cês tão online aí em cima Lança quentos Lança quentinho Lança quentinho Lança quentinho É Tem aqui eu Tem aqui o meu shotgun Vai pegar ou não? Onde é que tava o kit? É, não to vendo é que vocês tão Não to no telhado Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui No sota o Max No sota Eu já to droga Olha Tá aqui mais uma sniper Pra alguém queira Aqui lá, ó a bait Aqui ó É aqui ó É É Tem ali mais uma sniper Se alguém quiser Tem ali mais uma sniper Se alguém quiser Nada Tu é seco Parece um pastel de nata Ah, temos que ir embora Se quiserem Quiserem Abasar Abasarnos Vou deixar Aqui vem E temo ter alguma arma Só Boa em cima Boa em cima Eu sei Ah já peguei uma AM Boa em cima Se eles eram 3, quantos é que foram por carácter? Falta, ainda falta. Eles ficaram down, morreram logo, lembro-te. Não, não estamos sozinhos. Aqui atrás já tem rampa. Sabes onde é que eles estão? Temos que partir. Temos que ir embora. Vamos embora. Se não... Saia de aberto mesmo. Aqui assim também já tiveram. Vamos, put. Já está aí a cena. Desculpa, não estava a perceber que era bem. Se não, é morte certo. Morremos para gás. Ah, eu só tenho 3 ligadores. Tenho 5. Eu tenho 10, eu tenho 10. Eu posso trampar. Oh, que um katana. O Underwook eliminou 4 gás. Podiam estar down. Oh, se calhar eram 2. Não sei. Eu vi 4 frases, mas não percebi se eram 2 vezes mesmo. Não há nada aqui, caralho. Bora. Eles já passaram aqui. Olha o gás aí atrás. Já passaram aqui, Max. Olha lá as cenas. É, é, é. É verdade. No PUBG, consegues correr mais rápido que o tempo está. Com o gás. Antes não. Eu já dropei uma coisa de 5. É para ti, Hobbit. Já se vai. Tá. Se fosse para o meu caminho, tem aí já. Que é para eu não me esquecer. Nem dá para olhar para fora da tempestade. Gatos quadradinhos. É fudido, é fudido. Tem que estar um bocado afastado para conseguir ver. Fogo, ainda vai empolgar esta merda. Poxa. Coisa chata. Muito chata, pá. Olha onde está. Olha onde fechou. É outra corrida. É outra corrida. E aqui já está tudo, olha. Já foram. Lá enxecado que sei lá o que. Olha, tem uma granada aqui. Tem granada aqui. Três granadinhas aqui dentro. Mas vamos pela... Pela esquerda da cena. Ok, então. Olha, vou só apanhar ali uma arma 3 shots que está ali parada. Ia não é 3 shots, foda-se. Qual é? É uma luz e aquela merda. Merda. Parecia ao longe, parecia 3 shots. Tinha a munição perto dela, parecia... Mas qual arma é que tu tens? A M4. Troca, eu tenho a 3 shots. Eu tenho a 3 shots normal. Então... Só trocarmos. O que vocês têm, pessoal? Vamos ir para a esquerda. Quando falaste para ir para a esquerda, tudo bem. Cuidado aqui, Dark. Cuidado aqui, que aqui está sempre maralha. Antes de entrarmos aí, espera para trocarmos. Então pera aí, Dark. Pera aí, pera aí. Eu vou checar só este pau. Pode dropar. Como é que se dropa agora? Eu tenho uma arma de 3 tiros aqui. Olha, eu tenho uma arma de 3 tiros aqui. É normal? É. Então caga. Bora, 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 bora. Eu não sei como é que vocês estão, mas olha que eu de bala não tenho muito. Tenho 30 barra 3. 30 barra 40. 30 barra 40. 30 barra 40. Quer as balas? Então se vai, mas se você... Rosham... Rosham. Rosham. Eu tenho que caçar Dari Sniper também. Caçar patos no meio do lado. É, não é nada. Nossa, juro que aparecia um gajo ali. Caramba. Ao invés de um cagumelo aparecia um gajo. Vamos continuar para a esquerda? Para ficarmos atrás do... Vamos, vamos, vamos. Mata. Atenção à esquerda. Tem construção lá em baixo. Uhum. Temos que os encontrar para aqui. Não é construção, é só paredes. É isso. Temos que os encontrar para aqui. Ah, forte, bora. Querem tentar passar reto lá para trás? Bora, pelo rio, pelo rio, pelo rio. Minha mão, maluco. Não estou a achar graça. Vai tentar a sua chave. Pode fazer ó. Um beijinho. Ah. Pronto. Acabou, acabou. Beijinho e até amanhã. Beijinho. Pode fazer ó. Fazer ó. Mas a mirada é que não tivesse aqui alguém na ponte. Mas continuamos, continuamos pelo rio. Bora até o fim. Agora olha. Olha os gatos ali. É N. Lá o fundo. Lá o fundo é N. É só um. Estou a ver só um. Não. Dois. Talvez. Dois. Os skins, hein? Estou a ir para o mesmo spot most. Um skin? Olha, deixei para aqui. Deixei para aqui. Não vale apenas ir lá para o fundo. Então, pá. Vamos ver se os gatos vêm para aqui para safe, mano. Vamos ver eles que vêm para aqui para safe. Ando, ando, Dark. Ando, ando. Aqui ó. Cheguei em cima, né? Ando, Dark. E eles vêm para aqui, Dark. A gente também não convém ficar mesmo na ponta Eles estão nessas casas é melhor não irmos para as casas Não irmos para as casas Eu queria ir para onde aqueles bachetes estão Então vá fora lá para trás da casa Ah está fora Nossa eu consigo ver O gajo está lá dentro da casa está aí para o telhado Cuidado pessoal Estão saindo uma negativa Já estou escondido Não bucha-se Mas estou de fora O gajo está no telhado? Não Eu não tenho mira para lá Eu continuo lá para dentro mas não está no telhado Estou aqui tipo caminhão Embaixo Está aqui gajo A apanhar loot Gajo 120 É só um Então Vamos fazer o gajo 120 Está vazado Está vazado Está onde? Está aqui 120 Não tem bruxa Está ao pé do buche Está a saltar Já me viu Espera Já vai levar a brasa Fugiu O gajo está a construir Está a construir E esse gajo aqui da casa Olha lá Tem um aqui Eu saio da casa Cuidado Eu estou aí para aí Vou para trás do gajo Puto Foda-se Mas o gajo está me acertando Está tão bem com aquela puta daquela caçadeira Ainda me acertou filho da mãe Mataste? Matei O gajo acertou-me para caralho com a puta da caçadeira Olha Agora já somos Já vamos lá nos cornos Vamos lá nos cornos Tem ele aí Vamos controlar outra vez Vamos controlar outra vez aqueles gajos Venham ver aqueles gajos Aquele gajo não saiu Saiu eu vi Saiu da casa Saiu? Saiu saiu Um saiu Só procurar malta Um saiu Vocês estão no buchess? Eu estou no buchess Eu estou no buchess Eu estou no buchess Dentro Eu vou para dentro Eles ali aos tiros daquela arma 285 285 285? Ya Ya Eu estou no buchess Aguenta, aguenta Não vamos falar que eles vão ter que vir para cá Não vão para lá Não vão para lá Eu tenho que trocar do buchess Que aquela... Eu estou a ver ela subir Está a subir ali paradão Falta tantos Um, dois, três Olha lá o fundo Ya Estão na montanha Estão a ver? Estou, estou Eu estou de frente para ela Montanha Olha, mas eu tenho Ui caralho Estão a disparar Da casa Da casa a 150 man 150? Não vejo lá ninguém Da casa a 150 Estava um gajo a disparar Estou a olhar para lá Não vejo ninguém Nós vamos ter que ir para lá E esses vão ter que vir para cá Também Temos que ser disso Olhamos para eles O gajo está na parte de trás da casa Do lado esquerdo? Do lado esquerdo Dropa aí um mano Dropa aí um Uhum Quais avançar um pela esquerda Outro pela direita Ou ficamos? Estou aí contigo Foda-se Dropa um Dropa um Dropa aí outro Dropa aí outro Dropa aí outro Dropa aí outro Alguém que me está aqui com destrução É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer Eles estão na parte de trás da casa Na parte de trás da casa À esquerda Dark Começa a disparar para eles Dark Começa a disparar para eles Os outros vão-nos papar nas costas Os outros tem que vir para cá Estás daí puto Os gajo estão... Os que têm construção à nossa frente Eu vou tentar pôr aqui na negativa Para me curar Cura-te Que eu já vou f*** as desfilhas da puta Olha está ali lança granadas Não sei sequer Eu tenho puto Ah ok Não sei onde ir de trás não Ah aquele rebenta no ar Calma puto Calma Está down Está aqui na garagem Está aqui na garagem Toma Está down Ainda falta Ainda falta Turinho Ainda falta pessoal Está à esquerda Está à esquerda Põe parede puto Vou para a vida Está down aquele Vou por trás Calma Estão dois aqui Está outro down Estão dois aqui Anda aqui rápido Anda rápido Anda rápido Anda rápido O gajo está ali atrás Já foram Já foram Já foram? Ok Boa pessoal É bem Temos que passar por causa daqueles das costas Vamos para dentro Vamos para dentro Malta Calma calma Deixa-me só curar-me que eu estou a 27 vida Um shot fica outra vez total Aqui não estamos bem Com os outros Ah está a andar O coisa está a andar Está Temos que ir Temos que ir Este tira o boi da vida Este tira o boi da vida Para aqui dar Para a esquerda Para a esquerda dar Para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda Se achou? Mano eu não tenho tiros da erro Sonic Já tens Aqui estamos dentro Sim para aqui para negativo Alguém tem tiros da erro mais Que me possa orientar Já estou Metade dos meus Eu só tenho 51 Eu tenho 30 de 30 Eu dou 30 Eu dou 30 Eu dou 30 30 e 15 Onde é que é as balas da E? Aqui Drop Toma 25 Calma Calma aguenta 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 Estou só a tentar ver onde é que eles estão Segue o Dark pela esquerda Cuidado aí Eu estou aqui Eu consigo ver daqui Eu tenho uma construção Eu consigo ver daqui E grande construção aí mano Já carregaram lança granadas Oh eles estão a partir cenas lá dentro e tudo Vai puxar para ali Não Vai puxar para a frente deles Oh Marinho dá só um mininho para trás disso Olha lá 285 tamanho 285 e 240 255 É os gays contra os outros gays Deixou dois e o dom O do gays de shotgun Olha aí Olha aí Levantou a cabeça Não foi só para o pé Onde que está? Já ouvi 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 Tentou me dar ai quer Então está a dar? Sim Dropped Drop Deitei Deitei O sniper deitei Calma calma O sniper deitei Ele está dentro da casa Eles estão a mandar para ali Calma Não avances Cuidado Porque não morras Já vi onde é que está o outro Ele comete os cornos de fora E eu fudo o outro Agora vamos Vamos Temos que ir Temos que ir, temos que ir, bora. Não há hipótese. Onde é que ele está? Oh, foda-se. Ele está dentro da casa, dentro da casa não dá de cima. Já vi, já vi. Ele está-vos a sniper. Já vi. Ah, caralho, deitou-me, deitou-me, mano, deitou-me. Dark, levanta ele. Eu estou longe já. Vocês estão longe, vocês estão longe, vocês estão longe, eu vou ficar bem fora. Caguem para mim. Dark, bora. Eu deitei um abaixo lá dentro, só para te dizer isso. E aí? Já foi. Falta um? Está mais, está mais, está mais Dark, está mais forte. Vem aí, está aí na frente, está aí. Mata, mata, boa, boa, boa. Ajuda, ajuda, ajuda. Please! Faltam três? São aqueles três, vou estar a bocado. Eu sei onde é que eles estão. Devem estar a vir para nós. Vou pôr o kit sem, peraí. Cuidado, muito cuidado. Eles vão desvivaxar. Cog, dá-me cabra, dá-me cabra. Só a cena azul. Tem ali balas, olha aí. Vai, ligaduras, só pelo ZPL não. Não, 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 não te mortes, mano. Lança granadas. Uhum. Uhum. Como é que estás de rockets, Dark? Estou com cinco. Espera, 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 espera. Estás com cinco o caralho. Tu vais fuzilar as filhas da puta. Se calhar eu subir aqui ou... E eu também tenho lança granadas. Espera aí, estou a carregar. Calma lá. É a nossa unica hipótese. Dark. Vamos ver, só dá uma esperitada. Aguenta um bocadinho. Aguenta um bocadinho. Eles têm construção ali no meio. Que eu vi há bocado. Viste? Vi, vi, vi. Depois deste montinho. E será que são eles? Não sei, mano. São três. Só faltam dois. Só faltam dois. Só faltam dois. Pois é? A gente está safe aqui. Tá? Então fica aqui na negativa. Ali atrás. Já vi, já vi. Calma. Continua a disparar, Dark. Continua a disparar. Max, Max. Tu dispara contra... Estão nas nossas costas. Estão nas nossas costas. Estou levado a tiros das costas. Está à esquerda. Está à esquerda. Olha aí. Dark, cuidado com a esquerda, Dark. Onde é que cá está? Onde é que cá está? Está na tua negativa. À tua esquerda, mano. Já vi. Olha ali. Está quase fora o gajo. Dark, estás completamente disposto, mano. Ok. Está morto. Vem. Só faltam outro. Na construção. Na construção. Já vi. Já vi. Ai, ai. Espare isso para os pés do gajo, Max. Pode vir aqui embaixo, se quiser. Carrega, diga, puto. O gajo está down também. Já vi. Eu estou aí para baixo da construção da tua. Foda-se. Se quiser, olha. Vou para o gajo. Caçadeira, caçadeira, puto. Caçadeira, puto. Caçadeira, puto. Boa. Bem, caralho. Nananana. Quantos, pessoal? Seis. Três. Quatro. Not bad. Trills. Trills, gajo. Bem, pessoal. Tchau, tchau, tchau.